Senhor Presidente, senhores vereadores, público presente, telespectadores da TV Câmara, muito boa noite. Senhor Presidente, senhores vereadores, eu quero falar em referência a duas escolas da nossa cidade, escolas estaduais, que tive alguns contatos. Uma é uma escola, as duas escolas estão na região central da cidade, são escolas tradicionais e que tivemos a oportunidade de estarmos cooperando com elas para que os equipamentos públicos escolares estivessem em condição de uso com o retorno dos alunos à sala de aula. Falo especificamente da Escola Estadual Benedito Sampaio, eu quero mandar um abraço para a diretora, para os pais, porque percebi a mobilização dos pais, bem como os funcionários, corpo docente da Escola Estadual Benedito Sampaio, em propiciar aos alunos um ambiente educacional saudável. Isso é fundamental para que as nossas crianças, ao entrarem na sala de aula, encontrem um ambiente agradável, cuidado, isso gera estímulo, mostra que a escola está sendo bem gerenciada. Então, eu quero parabenizar a diretora Miriam pelos cuidados expressados com o equipamento público e o equipamento escolar. A outra escola, que quero falar um pouquinho, é sobre a Escola Estadual Dom Barreto, no qual eu tenho o privilégio de ser professor efetivo dessa escola, obviamente licenciado há quatro anos, desde quando comecei o mandato aqui. Mas, a pedidos dos pais, dos alunos da Escola Estadual Dom Barreto, desde quando eu lecionava lá, há uma preocupação, senhor presidente, senhores vereadores, ao término do período escolar, as crianças, o acesso dessas crianças, é a Avenida General Carneiro, uma avenida movimentada. e as crianças ficam expostas a um trânsito saturado, nas saídas, tanto das turmas de manhã, como das turmas da tarde, à noite são adultos, então é um outro contexto, obviamente. Mas, no meu caso, que lecionava na parte da tarde, sempre também tive essa preocupação em ver as crianças saindo e exposta à Avenida General Carneiro. Por causa disso, nós apresentamos um projeto, juntamente com a INDEC, com a direção da escola, com os pais dos alunos frequentadores da Escola Estadual Dom Barreto, para que nós desviássemos, desviássemos o fluxo, a saída dos alunos, ao invés deles saírem pelo portão principal, que dá acesso ao General Carneiro, que eles saíssem por trás, dando acesso à rua 7 de setembro. E ali há uma unidade policial, há igrejas, há apartamentos residenciais, e a preocupação é que não há um muro de segurança entre a rua 7 de setembro, com aquela descida que leva, infelizmente, ali não há saída, é apenas gramas, à Avenida Kidaban. Então, a preocupação dos pais, a preocupação da escola, é que não havia possibilidade de nós desviarmos a saída dos alunos menores, especialmente os da manhã e os da tarde, para a rua 7 de setembro, porque daria acesso a outra avenida, tão saturada, ou tão movimentada, quanto a General Carneiro. Ou seja, nós tiraríamos os alunos do perigo da General Carneiro, mas os colocaríamos ao lado de outra avenida, também tão movimentada, que é a Kidaban. Então, eu tive o cuidado de conversar com a INDEC, estudarmos, como nós poderíamos resolver esse problema. E a Regional 1, e eu quero aqui mandar um abraço para o Marcos, que é o diretor da R1, propôs, juntamente com a Administração Pública Municipal, construir um muro para impedir o acesso a esse lado daqui da BAM, já que é uma rua sem saída mesmo. Levanta-se o muro, nós protegeremos as crianças, haverá espaço para as vans, combis, carros dos pais ir buscar as crianças, sem expô-la ao trânsito saturado da General Carneiro, da Avenida General Carneiro. A INDEC concorda, a INDEC entende, pelos seus estudos, que é viável, nós estaremos protegendo essas crianças. A R já enviou até os blocos para construir uma proteção, um muro para que as crianças da Rua 7 de Setembro não tenham acesso àquele gramado que vai chegar lá na Avenida aqui da BAM. E agora nós precisamos, então, que a CPFL coloque uma iluminação melhor na Rua 7 de Setembro. Nós precisamos que a R continue cuidando da rua, porque ali tem alguns jardins com matos altos. Mas nós estamos fazendo esforços para facilitarmos essa realização antiga dos pais, que têm os seus filhos na Escola Estadual Dom Barreto, e também para o corpo docente da escola, os professores, que sempre tiveram essa percepção que não é a melhor saída do colégio, da escola, pela Avenida ou a General Carneiro. Então, senhores vereadores, nós estamos fazendo gestão há tempos, e essa é uma conquista da Escola Estadual Dom Barreto, da direção à diretora, à dona Aruana, de toda a equipe de coordenadores, a Rosa Márcia, que sempre lutou para a efetivação dessa nova possibilidade. E também agora nós temos uma nova comunidade cristã ali na Rua 7 de Setembro, que é a Comunidade Família da Fé, do pastor Josimar, do pastor Alex, e são pessoas também que têm uma visão humanista, que querem ajudar a escola. E essa casa, senhor presidente, senhores vereadores, aprovou o projeto de lei que eu trouxe, a chamada parceria, escola e instituição privada. Que é adote uma escola. Isso é lei na cidade de Campinas. Nós aprovamos, nós discutimos nessa casa e foi aprovado. Então nós temos a possibilidade de instituições sem fins lucrativos se hermanarem, se unirem para oferecermos melhores condições educacionais para os nossos alunos. Então eu quero mandar um abraço para todo o pessoal lá da Escola Estadual Dom Barreto, para a professora Silmara, lá da Biblioteca da Escola Estadual Dom Barreto, que também tem nos ajudado, se esforçado, se empenhado para que nós venhamos a cada vez mais termos equipamentos públicos que levem em consideração as necessidades de proteção. são medidas preventivas. São medidas que vão trazer um pouco mais de tranquilidade para os pais. E todas as vezes que eu passo ali em frente da Escola Dom Barreto, por volta das 18 horas e 20 minutos, que era o horário que nós liberávamos os alunos, que era o final da aula, vem sempre aquela preocupação em ver as crianças brincando, porque aluno tem vida, ele brinca, isso faz parte da infância da criança. E há essa preocupação em ver aquele aluninho sentadinho ali naquele pontilhão da General Carneiro e que passa aqui da BAM por baixo. É assustador de ver a criancinha sentada ali. Mas como nós não temos fiscalização, não é possível isso, embora o corpo de funcionários da Escola Estadual Dom Barreto está atento para evitar qualquer tipo de acidente, mas eu tenho certeza certeza que isso vai trazer um certo sentido de segurança para os pais, para os professores, para a direção da Escola Estadual Dom Barreto. Então, quero mandar um abraço para a diretora da Escola Estadual Dom Barreto, dona Aruana, e também para a Escola Estadual, Benedito Sampaio, a dona Miriam, pela maneira que elas têm gerenciado esses equipamentos públicos educacionais. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, muito boa noite. e aí, e aí,